Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, alegro-me muito por estar aqui agora, compartilhando a palavra santa de Deus, fecundando o caminho que nós juntos percorremos neste tempo do advento. O tempo do advento é delicadeza de Deus para conosco, Ele vem ao nosso encontro, chamando-nos a percorrer o caminho ao encontro dEle. E a amada Mãe Maria nos inspira nesta hora bendita, a Mãe que se torna discípula exemplar, ajudando-nos a compreender melhor e com mais firmeza o caminho nosso de discípulos missionários e discípulas missionárias dEle, Cristo Jesus. Vamos viver este momento com alegria, abrindo o coração, para que a palavra de Deus seja plantada como uma semente fecunda em nós. E assim, discípulos missionários, possamos percorrer o caminho, ajudando o nosso mundo a encontrar o caminho do amor de nosso Deus. Naquele tempo disse Jesus às multidões, com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas, dizendo, Tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João que não come nem bebe, dizem, ele está com um demônio. Veio o filho do homem que come, bebe e dizem, é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Amado irmão, amada irmã, advento é tempo também de conversão, de mudança. Mudança que nós precisamos operar em nós mesmos. Sobretudo com uma grande espiritualidade. Na verdade, quando nós contemplamos os descompassos do meio ambiente, Descompassos que são nossos, no jeito nosso de viver a nossa humanidade E a nossa dignificada condição humana, nós somos chamados a dar novas respostas. Respostas transformadoras, incidentes para mudar rumos. Do contrário, bem sabemos, são os resultados das estatísticas, dos estudos científicos. Se não mudarmos a nossa vida, nós continuaremos a pagar um alto preço como já estamos pagando E veremos ainda piores degradações que cairão sobre nós mesmos. Nos fazendo geração atual, deixar uma herança pesada para aqueles que virão depois. Para isso é preciso fazer um caminho profundo de espiritualidade. Essa espiritualidade como escuta da palavra de Deus, como sensibilização diante do sofrimento e da dor do outro Colocando-nos numa perspectiva nova para rever o nosso jeito de viver, de consumir, de organizar a nossa vida diária. Ora, as grandes mudanças não acontecerão apenas nos grandes congressos, nas grandes conferências, nas instâncias máximas de representatividade da nação, de um povo. Grandes mudanças precisam vir de cada um de nós, da nossa postura, do nosso jeito. E por isso mesmo é necessário aprimorar em cada um de nós essa capacidade de discernir. Discernir para não errar na escolha. Discernir para não praticarmos injustiças. Discernir para não sermos impedimentos no crescimento de cada pessoa. Ora, cada pessoa é dom de Deus, um grande projeto de Deus que deve desabrochar. Santo Irineu, compartilho com seu coração, disse assim Quando o Senhor veio de modo visível ao que era seu, levado pela própria criação que Ele sustenta, tomou sobre si, por sua obediência na árvore da cruz, a desobediência cometida por meio da árvore do paraíso. A sedução de que foi vítima, miseravelmente, a Virgem Eva, destinada ao primeiro homem, foi desfeita pela boa nova da verdade, maravilhosamente anunciada pelo anjo, a Virgem Maria, já desposada com o homem. Esse mistério grande que nós celebramos na experiência bonita do Natal e para o qual nos preparamos com o caminho do advento, deve ganhar centralidade na nossa vida. Para que nós possamos, fixando o olhar no mistério do amor de Deus, nós possamos crescer na competência de discernir para escolher. De modo que nós não cometamos os equívocos e erros de algo que é de agora, deixar passar. Algo que devemos perceber, não conseguir. Algo que devemos dizer, omitir. E assim, perpetuar grandes confusões e fontes de produção de grandes prejuízos. O tempo do advento é tempo de a gente poder aprender a ser capaz de discernir para escolher e não perder a hora amorosa de Deus para conosco. Amados e amadas de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, coloquemos no coração de Deus nossas súplicas e preces, unidos num coração só por essa presença da Mãe Maria que por nós intercede, orando pelos nossos todos familiares, irmãos e irmãs sofredores, por aqueles que sofrem mais e, sobretudo, para que nós possamos abrir o coração, escutando a palavra santa de Deus, preparando-nos para o Natal do Senhor. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Mãe da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa no alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde nosso caminho missionário como igreja no mundo, nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, Tu és eterno... Amém.